Desde que esse fórum começou, eu não durmo mais. Eu já acabei com esse problema há muito tempo na minha vida. O Nelson tá subindo muito rápido. Eu tenho orgulho de te ajudar. Quem tá precisando de ajuda é você. Ai, deixa eu te mostrar pra você. Superpoderes. A força de Hercules. A sabedoria do rei Salomão. A beleza de Afrodite. Eu não gosto dessas coisas. E tem mais esse aqui, ó. Foi o Dr. Blackout que me recomendou. Mas só em caso de emergência. Faz dormir uma maravilhosa. E só três gotinhas. É o sono dos justos e dos injustos. E foi neste dia que nossa heroína descobriu que existia remédio para todos os males. Quem sofre de M.M.A. acaba apelando para o consolo da farmacologia. Oi? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. Graças às maravilhas do remédio, Liliane acordou feliz feito pinto no lixo. Bom dia. Nossa, você está deslumbrante. Eu estou apaixonada por um homem poderoso que ainda é louco por desenhos animados. Liliane, encontrei esse remédio no chão. É para dor de cabeça. Está tomando remédio? É foral. Liliane era uma mulher séria, mas não resistiu a uma mentirinha. O que? Parece chupão. Nelson ainda insinuou que tivesse alguém querendo abiscoitar as belezas dela com duplo sentido. Eu estava de mosquito. Que mosquitão, hein? Para, Nelson. Passa uma pomadinha aqui. Passa. Vou fazer um poupé aqui no condomínio e já volto. Olha aqui. Eu não entendo como uma criatura tem coragem de fazer uma coisa dessas. Ai, se fosse minha família, viu? Isso aí é um verdadeiro carinho de radia. Liliane não gostou da expressão de Helena. Era uma safinha. Em cima, o máximo de palavrão que ela dizia era pipi. Ai, eu te ponho grer, Lili. Perdão? Você se conhece? Você sabe? Eu sou ruim. Essa linda não é cor da vida. Você deve estar me confundindo com alguém. Não, eu não entendo. Eu estou enriquecendo. Ele cai deixando as relações internacionais. Eu já disse que eu não conheço. Claro. Eu já disse que eu não conheço. O problema é que a pessoa que toma remédio às vezes não sabe o que faz. E acaba soltando a frengue. Dona Liliane, está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Abre essa porta aí. Abre. Vou para a night. Abre. A franga de Liliane era tipo exportação. Brasil e Paraguai tão pertinhos e tão diferentes. Todos os que vão ao Paraguai vão comprar no mercado livre para vender no Brasil. Mas a recíproca, neste caso, não é verdadeira. Nossa heroína vai cruzar a ponte da amizade para levar seu material aos gringos. E que material? Não é falsificado, tem certificado de qualidade e não está na venda. No Paraguai, ela fazia mais sucesso do que galã de novela das seis em baile de debutante. Que os meninos da cidade do Este tenham bom proveito. Ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego.